Viola no peito, pagode Colocai na minha viola em cima do peito E não é pra qualquer um se não tiver jeito Eu defendo a viola sem preconceito Não volta que a viola eu não aceito A viola faz de mim o que bem quiser São duas paixões que amam viola e mulher Viola tem que tratar com educação Pra untar cavalo nela e jogar no chão Tem trouxa que põe nas costas pra exilição Viola é tocada perto do coração A viola faz de mim o que bem quiser São duas paixões que amam viola e mulher A viola é joia fina especial Tem uns que agrede ela de seu tal Em judia da viola é um animal Não deve apanhar de reio, mas sim de pau A viola faz de mim o que bem quiser São duas paixões que amam viola e mulher A viola faz de mim o que bem quiser É melhor para o que bem quiser Você pode pensar que precis Se zero em convenia